e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui que eu falo é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai conferir tudo que vai chegar para gente nesse update 7 e os eventos sazonais vamos conferir agora então a gente está na série 7 né do evento sazonal e a gente completando aqui oitenta por cento que eu acho que vai ser lá no inverno a gente já vai poder pegar essa Ferrari lindíssima aqui SF90 carro muito bonito eu acho que ele tem mil cavalos de potência um carro híbrido e completando 160 pontos a gente vai pegar Ferrari 599 GTO lembrando que eu trago toda quinta-feira os eventos sazonais aqui eu faço toda quinta-feira a partir das 11 e meia lá na Twitch depois eu trago aqui para o YouTube tá se você é novo no canal já se inscreva aí para você não perder nada lembrando que na descrição do vídeo tem uma lista de Forza Horizon 5 para você que é novato não ficar perdido então aqui a gente tem o primeiro evento desse update 7 que vai começar quinta-feira agora a partir das 11 e meia a gente completando aqui 20 pontos vamos pegar Ferrari 250 GTO carro novo acho esse carro bonito demais não sou fã de carro antigo mas esse aqui eu abro na exceção a gente vai poder pegar esse Ford Mustang que é do ano de 71 esse carro eu acredito que ele é muito bom na classe A tração traseira tá tem a galera que curte esse carro aqui na sequência a gente tem uns desafios diários que eu tô vendo que vai ser com Golf GTI na sequência a gente tem a loja do Forza Tom que já tá mostrando na capa que vai ser um Subaru 22B carro muito bom na na classe A recomendo demais carro bom também para você analisar se vale a pena vender no leilão tá evento sazonal um evento muito bom para quem quer ganhar dinheiro rápido eu tô vendo aqui que na sequência a gente vai ter a prova corrida online equipe vai ser de caminhão isso é que o pessoal vai ficar muito bravo porque já é meio chatinho achar uma equipe boa ainda mais correndo de caminhão né na sequência ele a gente tem um event lab que já vai dar três pontos eu já tô vendo aqui que a gente tem placa de perigo radar de velocidade área de drift olha três corridas finalmente três corridas aqui a galera tava pedindo corrida não tava tendo corrida e agora nós temos aqui corrida de velocidade para a gente ganhar uma BMW corrida de rua ali vai dar para gente aquele Ford Fiesta de rali eu acho lindíssimo esse carro ele capota demais no eliminador e a gente tem uma corrida ali de rali ali com a capa do agora aquilo ali que que vai dar não sei tá tá falando México alguma coisa depois você deixa nos comentários todo mundo me ajuda aí aqui na sequência a gente tem aqui a caça o tesouro que é uma coisa que tava muito bugada mas agora tá funcionando a gente tem um evento para tirar foto acho que vai ser lá em moleque só um evento de Horizon Open ou glória viu que só tinha evento de Horizon Open aqui e a aqui a gente tem um rivais mensais que a gente vai poder testar a Ferrari Nova tá lembrando que Horizon Open rivais mensais tem que ter o modo online ativado aí aqui já dá para gente ver a lojinha do Forza Tom Subaru muito bom agora aquela caminhonete ali da da best eu nunca nunca testei esse carro né não sei se é para Drift nunca vi ninguém correndo com ela né se for rara compensa você pegar para vender só 200 Forza points aqui a gente está no evento de outono eu tô vendo que esse evento sazonal aqui é uma homenagem a a Ferrari né a gente tem a Ferrari Califórnia que lá no Forza Horizon 4 é um carro bom vamos ver se vai ser bom aqui tomara que a gente não precisa colocar aerofólio do Forza e ainda bem que tem a opção da gente fechar a capota eu não gosto de carro conversível prefiro ele fechadinho completando ali ó 40 pontos Jaguar XKRS que é um carro que tá sendo muito comercializado no leilão um carro top aqui para você vender no leilão caso você já tenha então vale a pena desafios do Forza Tom tá muito easy né tá muito fácil vai ser com aquela caminhonete ali na sequência loja do Forza Tom tá dando trueno aí um carro que é bom de vender no leilão também que muita gente não entra aqui né não faz evento sazonal e acaba perdendo oportunidade Horizon Arcade ali fácil demais tô vendo que a corrida online equipe vai ser de rali já é mais de boa do que a primeira né a gente tem um event lab ali no canto também eu tô vendo aqui jogos a playground games para gente fazer radar de velocidade área de velocidade e um desbravador ali desbravador divertido aqui eu tô vendo só vai ter duas corridas né a gente tem uma corrida de cross ali uma corrida de rua tranquilidade não tá chato não a gente tem um desafio de tirar fotos e aqueles dois ali vão valer para todos os eventos sazonais todas as estações que é o Horizon Open ali pelo que eu tô vendo ou talvez não né talvez é um novo Horizon Open mais rivais mensais os pontos dele vale para todas as estações a lojinha a única coisa que interessante é o trueno né e a gente tem uma Panamera ali né que carro muito fácil de ganhar então não vale a pena gastar seus pontos aqui a não ser que não tenha na loja né então não vale gastar evento de inverno outra Ferrari que eu sou fanzaço essa Ferrari aqui ela é um carro que é o sonho né de muita gente principalmente na época desse carro aqui é um carro muito polêmico principalmente a geração mais nova dele que é muito rara de se ver ela não tem aquele farol escamoteável é um carro muito bacana o pessoal já tá falando que vai ser apelar um tração traseira né então a galera que curte rwd já tá doida nesse carro a gente tem ali o MG né só teve esse carro uma vez aqui no jogo ele apareceu esse MG MG3 então um carro bacana para quem já tem vender lá no leilão ali a gente tem os desafios do Forza Tom na sequência a lojinha vai dar uma Lamborghini Veneno eu fiz a configuração da Lamborghini Veneno é um carro que na classe S1 é muito bom em corridas de circuitos ou corridas de velocidade que tem bastante curvas mesmo mas em corrida de circuitos pequeno circuito pequeno mesmo que não tem muita velocidade final é um carro muito muito monstro velho ele dá taca em RWD aqui a gente tem corrida online que vai dar 10 pontos essas corridas aqui já é bacana né tô vendo que é corrida de velocidade McLaren F1 dois event labs aqui eu já tô vendo o pessoal do Forza quando tem algo novo né eles empurram a gente é que nem é o inverno do Horizon 4 né agora é event lab tudo é 20 lab na sequência placa de perigo área de velocidade uma corrida de rali uma corrida de cross Horizon Tour que eu acho nossa chatinho não sei para que que tem esse Horizon Tour velho caça ao tesouro desafio de fotos lá no vulcão ao Horizon Open ali é ele não vale para todos né esse aqui já é outro Horizon Open pelo menos é só um né no último evento sazonal tava cheio de desafio online rivais mensais é padrão lojinha do Forza Tom aquele 05 RR acho que é Vu o nome dele né eu acho que esse carro não esse carro não é raro não eu acho que esse cara eu acho que não é mas se for vale a pena pegar e vender mas não é não pelo preço dele né agora a gente tem um evento aqui brabíssimo né Ferrari F8 tributo 2020 o louco mano carreta hein Mercedes ali aquela Mercedes lendária né talvez é deve ser rara né lendária eu gostei disso aqui em cara desafios do Forza Tom ali vai ser com Manx na sequência a loja vai dar um Manx se você não tem para fazer os desafios vai ter na loja que você comprar jurava que esse carro tinha na loja a gente tem evento online aqui com esse carro velho que uma vez o Forza bugou e fez a gente dar três voltas engolias com esse carro que eu acho foi três ou cinco voltas o pessoal ficou bravo viu esse além desse carro ser caríssimo ainda tinha que dar um milhão de voltas engolias com ele Nossa mano mas aqui a corrida online provavelmente vai aparecer vários modelos de carros de época pelo pelo que eu estou vendo aqui tá quem não tiver vai gastar um dinheiro em bom viu um event lab jogos a playground games uma área de drift ali com um Porsche né parece que a gente vai ter que fazer com Porsche um desbravador uma corrida de rali uma corrida de velocidade e outra corrida de rali desafios de tirar foto e agora dois eventos online ali né que é o eliminador e o Horizon Open mas se você fizer as estações certinhas quando você chegar aqui você não vai precisar fazer muita coisa para ganhar tudo não a lojinha né tem o Manx ali tem aquele húnica ali que eu não sei qual que é a versão do húnica ali porque tem se eu não me engano tem duas ações do húnica então é bom olhar os modelos então é isso meu querido fique esperto porque no próximo update a gente vai ter o Porsche GT3 RS e hoje na live da Twitch eu vou revelar o que que tem nessa caixa aqui que o Tony Canaan mandou para mim hein então hoje a partir das oito e meia na Twitch que que o Tony Canaan trouxe para mim tá pesado hein e não se esqueça se for comprar overclock me marca lá no Instagram para quem não sabe é um produto natural todo mundo tá substituindo pelo energético vai te dar mais foco mais concentração sem aquela agitação do energético tá então se você quer treinar quer melhorar nos seus estudos na concentração o seu foco conheça esse produto o link tá na descrição se resolver comprar usa meu cupom tá na descrição me marca lá no Instagram assim como muitos estão fazendo beleza pode confiar que o produto é muito bom pessoal tá consumindo tá gostando pessoal comprou mais uma vez o meu chegar amanhã ou depois tal já que eu já comprei foi dois logo